Olá pessoal, eu sou a Lígia do canal Sudo Sul Itália. Hoje estamos indo a Altilia, uma cidade romana do primeiro século antes de Cristo e nós vamos registrar para você essa cidade incrível da região de Molise. Essa cidade também é conhecida como Cepino, Cepino ou Altilia. Hoje tem só as ruínas, mas nós vamos visitar o museu e as quatro portas de ingresso à cidade. Não vá embora. Já peço para você se inscreva no canal, já deixa um mi piace e segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos em Altilia, 120 km de Nápoles e 80 km da Irpínia. Aqui é o início do trajeto que nós vamos fazer. Já começa com um dos mais significativos e marcantes, símbolos romanos, que é esse arco. As pessoas que moravam aqui nos séculos passados aproveitavam essa região aqui para trazer animais que têm ervas boas para eles. E eles aproveitavam as ruínas para fazer o próprio outras estruturas. A cidade de Cepino, como era conhecida nos tempos dos antigos romanos, era uma cidade usada como ponto de encontro e de troca de produtos agrícolas com aqueles produtos pastorais durante as migrações sazionais dos rebanhos. O teatro romano na cidade de Cepino era um dos pontos fortes. Sua capacidade máxima era de 3 mil pessoas. O interessante dos arcos é que essas pedras eram encastradas umas nas outras. Elas não tinham nada que colassem elas. Era simplesmente a posição de uma pedra contra o lado da outra. Aqui no museu, eles mostram as coisas já desde o Paleolítico. Então, assim, todos os materiais, todas as coisas que eles encontraram, está tudo aqui. Então, tem as cerâmicas, os vasos, as tigelas, enfim, toda a história que está aqui. Uma coisa que é muito importante. Aqui, essa estrutura, na Itália, como vocês sabem, tem muitas histórias de muitas civilizações que estão embaixo da terra. Então, à medida que eles vão cavando, eles vão descobrindo novas origens. Então, aqui, eles pararam na cidade romana, Cepino. A civilização sanita foi absorvida pelos romanos. Eles ficaram durante anos, mais ou menos no século III a.C., eles ficaram em guerra com os romanos. E aí, eles acabaram sucumbindo. Teve uma hora que os romanos passaram por cima deles. E aí, eles ficaram em guerra com os romanos. E aí, eles ficaram em guerra com os romanos. Como foi dito, a cidade romana foi construída, muito provavelmente, sobre a sanita. Continuam descobrindo coisas aqui. Descobriram parte de vidro, ossos animais. E ainda estão fazendo pesquisas para saber de que época foi. Ingressos à cidade. Esse portão é, como eles dizem aqui, verso Benevento. Pessoal, uma das coisas mais incríveis é esse mausoléu que nós vamos fazer a visita agora. Quando vocês vierem a Cipino, porque eu sei que alguém vai vir, aqui é um lugar incrível. Esse é um dos parques arqueológicos. Entrada gratuita, você deve conhecer. Esse é uma cidade de construção romana que foi aproveitada dos sanitas. Vocês vão observar que o sul da Itália é riquíssimo. E tem e oferece opções incríveis. Então, você tem as praias. Você tem os pontos históricos romanos. Você tem a história que é muito rica e é pouco explorada. Então, seja Campania, Molise. Molise, isso aqui é onde nós estamos agora. É bem na fronteira entre Molise e Campania. E isso é muito lindo aqui. E vale a pena um dia virem conhecer. Agora eu estou dando uma amostra, mas nada se compara. A ver tudo isso com os próprios olhos. A gente chegou agora no supra-sumo da visita à Altilha, ou Sepino, que é o que eles chamam aqui de Basílica. A Basílica na Antiga Roma era um lugar público onde as pessoas faziam reuniões, negócios e até palácio de justiça. A Basílica na Antiga Roma era um lugar público onde as pessoas faziam reuniões. um regresso boiano, ou bojano. Esse muro andava todo em torno à cidade. Pessoal, quando você visita um parque arqueológico desse tipo, que você sabe que é romano, que você consegue visualizar a história e o tempo, é impressionante e faz emocionar, porque é como se você estivesse entrando num livro de história. Sempre tem história em cima de história. Essa é a última e a quarta porta de ingresso da cidade. O arco já não existe mais. E isso é o que sobrou. Estamos chegando ao final de mais um passeio pelo Sudo-Sul Itália. Espero que você tenha gostado dessa visita incrível à cidade romana de Sepino, do primeiro século antes de Cristo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o seu like e me siga nas redes sociais. Eu estou sempre trazendo o Sul da Itália para você. Um beijinho e até a próxima. Tchau!